Galerinha do YouTube, está começando mais uma live do RADOX pra vocês. E hoje, galera, é hoje. Hoje, vamos jogar um campeonato aí. É, um campeonato com a galerinha aí, ó. Vocês que estão vendo a galerinha aí, ó. Estamos aí com o Manel, o Nen, que é o Loh, o Braid, bro. E o Lucas M. Ah, e tem o nosso amigo Minato Ruz aí. Vem, Fabiano. Valeu, pô. Tamo aí, esqueceu de mim. Valeu, tamo aí. Ah, esqueceu de mim. Não, esqueci não, esqueci não, esqueci não. Nosso amigo aí, Minato Ruz, tá todo mundo aí. O Lucas tá aqui na Lohaus comigo. Salve, salve, Lucas. Vamos lá, começar um campeonato, um campeonatozinho aí. Vai com o Paniché, né, com aquela forcinha. Minato. Fala pra mim. Ô, Ronaldo, tá ligado que a gente vai ter que entrar com os colegas, né, que peça nós o RADOX e tal. Mas a reserva aí, caso não passar, pelo menos dessa fase, é culpa dele. Como é que é? O personagem já não fica em causa. Baixa no Discord aí, pô. Ou quem a gente já tiver, entra aí. E, rapaziada, estamos aqui na Lohaus, nesse exato momento, nesse exato momento. Caio Bala, nosso amigo aqui. Nosso amigo Leandro ali, agachado atrás do Caio. O nosso amigo pequeno monstro ali. E o reserva, rapaziada. O reserva aqui, que vamos fazer uma playzinha, troca com ele aqui. Que ele vai garantir o ADC aqui. Nosso amigo Kratos, né, e o GNRL Kratos, né, amigos. Vocês que não conhecem, por favor, Kratos. Vai ser pro público aqui, dá aquela força. Vai fazer uma galerinha aí, ó. GNRL Kratos aí. Valeu? Você tem que estar chegando agora no canal, dá aquele like aí no vídeo. Entendeu? Se inscreve no canal. Não se esqueça de inscrever. É importante, amigo. Importante, família Rodox. É importante. Se inscreve no canal. Beleza? Se inscreve no canal. Vou mandar aí pra vocês aí. Vou mandar. Aí, rapaziada. Esse aqui é o meu time da ELNCB. Que tamo começando agora aí no campeonatozinho. Valeu? Isso aqui dá aquela força aí. Vocês podem mandar mensagem pra ele, adicionar ele aí no LOL. Eu vou abrir o canal pra vocês verem aqui agora. Abriu o canal, né? Essa pessoa linda aí sou eu, viu? Essa pessoa Lucas aí, sou eu. Se quiser adicionar lá no Facebook, lá. Entra lá na página da ELNCB. Entendeu? Entra lá. A página não tem nem imagem ainda, coitado. Pelo amor de Deus. Nossa, amigo. Atenção que eu criei. Isso é fácil, ó. Chegou no Google, digitou ELNCB. Não tem mistério. Não é a primeira. É a única. É a única, feia aí. É a única. É só clicar. Como é no YouTube? Só clicar e vai. YouTube é comum. O link tá pra vocês aí, ó. O link tá pra vocês. E aí, rapaziada. O que vocês estão achando aí? A gente ganha, perde. É, tem dois plastinhos aí. Ó, o ELO da rapaziada aqui. Vou falar o ELO pra vocês. Vamos ver aqui, ó. O Rodox, no caso, eu. Vou mostrar pra vocês o ELO. Pra vocês o ELO do Rodox. Prata 2. Beleza? Agora, vou mostrar o resto do time aí. O próximo... É o nosso amigo... LOL, um Bradbrook. Oro 1. Tá, aí tá de boa. Tá de boa. Vamos para o nosso amigo Lucas Emmett. Que é o nosso mid. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Prata 3. O cara é prata 3. Mais síndrome. Respeito. Respeito, respeito. Agora, vamos ver... Nosso amigo Manel Falcão. Pelo amor de Deus. Vamos ver o ELO desse menino. Se é que ele existe ELO ainda pra esse cara. A partir do ano que vem vai ter. Ferro pra ele. Aí, ele é prata 2. É Manoel Pereira. É o Manoel Falcão, rapaziada. É o Manoel Falcão. Aí, ele é prata 2, igual eu. Tamo junto. É mais em luxo. Tem elementarista. Safado. Cara safado. Ganhou na caixa, velho. Na caixa. Agora, vamos ver o nosso amigo Lucas. Minato Cruz. Ele que é meu suporte. Ele que vai fazer aquele dualzinho comigo. Com o GNRL Cresce. Lá no bote. Lá embaixo, amigo. Lá embaixo. A principal rota de dano, moleque. Vamos ver o perfil desse moleque. O Ronaldo tá com o bigode enxavoso aí. Olha, humilde. Humilde. O cara já tem logo a Miss Fortuna aqui. Ultimate, né? Na tela do perfil do cara. O cara é prata 3. Então, amigos. Nós somos toda... A maioria é prata 3. Só tirando nosso amigo lá, um Mad Bro aí. Tá ligado? E o cara é ouro. Eu queria ver o Willow. Tem amigo, tem amigo. Vamos mostrar pra vocês aí. O elo do nosso amigo GNRL Cretos aí. Beleza? GNRL Cretos aqui, ó. Eu, coach. Vocês não conhecem? É ciclo, né, rapaziada? É ciclo, né? E tem uma longa e grande história. Beleza? Vamos ver. Vamos ver lá agora. Esse bebê. Olha. E olha lá. 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 E o cara é ouro 5. Ouro 5. Ei, manda o Discord. Manda o Discord. Manda o Discord. O cara é ouro 5. O que tem que fazer, mano? Alguém me expliquei. E o Nen saiu. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Vamos, Lube, Discord. Vamos, Discord. Manda aí, manda aí logo. O Nen mandou o link aí, mano. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O Nen mandou botou esse link aí. Vocês tem que copiar esse link. Aí você sai da sala que tá aqui criada pra gente. Vai lá no início. Criar. Personalizar. E põe em código. Esse código que tá aí, ó. Beleza. E vamos lá, rapaziada. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Esse PC tá dificultando aí, né? Jogar. Vamos lá. Não, não, não. Troféuzinho. 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 Melhor esquecer aí, ó. Fala pra gente aí. E vamos nós. Vamos que vamos. E o primeiro... O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Mas o Tio Rodóquio, que hora vai começar o caju? Eu sou a piada aí hoje na hora. Que hora vai rolar o caju, Tio Rodóquio? Vou convidar eles. Não dá pra convidar eles? Não. Tem que... Ele tem que entrar pra você. Manda o link. Vai dar ruim pra mim. Vai dar ruim pra mim. Minato Cruz, passa pra cá. Passa pro lado de cá. E aí? Me ofendiu. Ô, nós temos que jogar na parte de baixo, tá, Lucão? Do time que começa de baixo. Eu quero jogar no time que começa de baixo. E o Discord? Rapaziada, tá começando a partir de vocês aí, a minha vai começar. Vou abrir aqui. Olha o que é um ADC, não um ADC Peba como esse que vai jogar aí agora. Peba? Você é lixo. Você é um bronze. Seu lixo. Você pra mim é um lixo. Não, não adianta fazer espetáculo pra gente chantar a câmera não. Não, não. E aí? Eu quero pensar que eu falei pra mim. Eu não desafio ninguém. Pronto, bota o X-Dronjão, rapaziada. X-Dronjão é um lixo, rapaziada. Não se esquenta. Ele é um lixo pra mim. Eu sou um lixo. Mas eu quero ver o X-Dronjão. X-X. X-Dronjão X-X é o nome do cara. Nome de Kid, rapaziada. Meu Deus. Mas o D.Rodoro, que hora vai começar o Caju? O Caju já vai começar. Aqui, rapaziada. X. Vamos começar. X, o Rodox. Dox. X-X. Aí, ele é um jovem, rapaziada. E vamos lá. Mas sabe por que não foi na certa? Você é um homem de Tracer. Esse link que eu te mandei ir pro Manel. Foi exatamente esse. Que? Esse link que eu te mandei ir. Tá vendo? Ah. Olha pro... Não, foi o link pro Manel. Mas eu não. Os caras saem. Eu saí, aí. Mas o que eu te mandei já tá com o Caju. Pô, PC computador tá bugado. Não, eu vou dar uma play aqui. Tchim, tchim, tchim. Tchim, tchim. Vou dar uma play aqui. Vou dar uma play aqui. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Alguém ouvindo, alguém na escuta? Alguém ouvindo, alguém na escuta? Tá ouvindo? Alguém ouvindo, alguém na escuta? Apertei, tá ouvindo? Eu não tô escutando ninguém Eu não tô ouvindo ninguém, cara Alguém ouvindo? Aí, agora sim, agora sim Tá me ouvindo aí? Alguém ouvindo? Só o Manel, só o Manel Tá me escutando aí, certinho? De boa Aqui, dá uma stalkeada no perfil dos malucos E vê o que ele joga Pra banir se quiser Sério? Pode olhar? Ai, Lucão, fala quantas vezes a gente foi jogar E tinha a banda dos pessoas que a gente jogava É, mano? Eu tenho o meu pick surpresa já Eu e o Rodot Igual no seu perfil, tá ligado? Igual no meu lá tem Syndra Mas dia 7, sei lá quantas contas Eles vão lá e vão me bando depois Igual quando eu fui jogar aquela vez, lembra? Eu tava de Angus, os cara banhiam Thresh Sim, sim Sim, sim Traz de sim Volta aí Marina Silva assistindo a live, amigo? Já mandei o link pra ele Já mandei o link pra ele Manel, acabei de ativar a skin do pick surpresa Manel está conosco Vamos dar aquela espiadinha no perfil dos amigos Vamos ver aqui Vamos ver aqui